Ô, Jordana! Oi, boa tarde. Oi, querida. Aqui, ó, o casal que veio procurar, eu indiquei você porque eu acho que você é o perfil correto. Olá, tudo bem? Ela que é a mãe? Ela que é a mãe. Olha... E o Marlon é o pai da criança. Não, mas não é isso que eu quero. Não, eu sou ótima, eu tenho várias referências. Não, mas não é isso que eu quero. Não, não, não. Não foi referência que eu quero. O pai fica muito tempo em casa. O que é isso? A cara da mulher do cara, meu. Uma babadessa, né, meu querido? Uma babadessa, bem bolada, bem bolada. Vou morrer, vou morrer. Saiu batendo no rapaz lá. Ó, Jordana. Então, vamos lá. O negócio de vocês é babar. Isso. Você falando assim, eu tenho uma pessoa, já tô pensando aqui. Eu vou chamar pra vocês, vocês conhecem, a gente já faz a certa papelada, tá bom? Ô, Jordana, por gentileza. Olha agora. Faz sabor, Jordana. Olha agora. Ela vai entrar. Tudo bem, querida? Ó, casal aqui, o Marcio e a Raquel estão procurando. Ó, aqui, ó, essa... Oi, meu nome é Jordana. Ó, a Jordana, o Marcio... É, são papai e mamãe. Não, mas assim, ela não é o perfil que eu quero. Ela não é o perfil que eu quero. Como assim? Ah, então, eu tô procurando uma pessoa mais velha, entendeu? Mas o Marcio falou que é... Mas não tem nada a ver, amor. Ah, aqui não tem nada a ver o quê? Agora você vai querer colocar a pessoa que você senta nas palmas. Ah, aqui? Você tá no nada, mas fora. Ah, vocês acham que eu vou levar essa mulher pra nossa casa? Nossa, essa mulher... Eu não quero causar isso. Ó, ó, peraí, gente. Gente, peraí, gente. Não, vem sozinha sem ela. Ó, gente.